8 de maio de 1701, Londres Sentado no banco dos réus, o famoso navegador escoceso William Kidd, mais conhecido como Capitão Kidd, espera sua sentença por suas cinco acusações de pirataria e uma acusação de assassinato. Acompanhe no vídeo de hoje a história desse homem e como de navegador contratado pela coroa britânica tornou-se pirata e sobre sua condenação e as lendas de tesouro perdido que até hoje circulam sobre ele. E já que você gosta tanto de história como nós, por favor, inscreva-se no canal, clique no sininho para que o YouTube possa avisar sobre novos vídeos e dê seu like se o conteúdo for do seu agrado, pois assim você nos ajuda a crescer e mais pessoas poderão nos encontrar e partilhar da nossa paixão por história. Sejam bem-vindos, nós somos o canal História em Três Atos. Ato 1. Origens e Ascensão de Kidd William Kidd nasceu em Greenock, uma cidade portuária na costa oeste da Escócia, em 1645. Seu pai, William Kidd Sr., era um capitão de navio e sua mãe era filha de outro capitão de navio. Kidd iniciou sua carreira como aprendiz de capitão em um navio mercante britânico, navegando em rotas comerciais para o Caribe e a América do Norte. Logo se estabeleceu como um comerciante de sucesso, navegando em seus próprios navios e estabelecendo parcerias comerciais com outros negociantes. Em meados da década de 1690, Kidd mudou-se para Nova York, onde se casou com Sarah Bradley Cox, filha de um próspero comerciante local. Ele também estabeleceu conexões comerciais na cidade e se tornou um membro proeminente da sociedade local. Sua fama como navegador e comerciante acabou lhe gerando um contrato com o governo de Nova York, que naquele momento ainda era uma colônia inglesa, para uma expedição do governo colonial a fim de perseguir e atacar piratas no Caribe e na costa da América do Norte. Acredita-se que tenha sido oferecido aqui de um acordo para liderar a expedição em troca de uma licença de curso e uma parte dos lucros da captura dos piratas. Licença de curso era o mesmo que o trabalho de um pirata, mas pago pelo governo para atacar navios piratas independentes ou de países inimigos. Capitão Kidd aceitou e, junto de sua tripulação, foi para o primeiro trabalho remunerado por um governo. Ato 2 – O Pirata Infame A expedição liderada pelo Capitão Kidd e patrocinada pelo governador de Nova York fracassou por vários motivos. Em primeiro lugar, a expedição enfrentou dificuldades logísticas desde o início. Kidd teve problemas para conseguir um navio adequado para a expedição e acabou pegando emprestado um navio que já estava em estado precário. Além disso, muitos dos homens que se juntaram à expedição eram ex-piratas que não estavam interessados em perseguir seus antigos colegas. Embora Kidd tenha conseguido capturar algum dos navios piratas durante a expedição, muitos dos piratas que ele enfrentou estavam armados e dispostos a lutar. Em pelo menos um caso, Kidd foi derrotado em uma batalha naval contra o navio pirata, o que abalou a sua reputação e enfraqueceu a moral de sua tripulação. E em 1695, a expedição se encerrou. No entanto, a fama de grande navegador do capitão Kidd continuava e no mesmo ano o parlamento britânico aprovou um ato que concedia cartas de curso a capitães privados para perseguir e capturar navios piratas franceses. O ato foi aprovado em resposta a uma guerra em andamento entre Inglaterra e França e teve como objetivo proteger os navios britânicos que operavam nas águas próximas à França. Kidd foi um dos capitães que recebeu uma dessas cartas de curso, o que autorizou a perseguir navios franceses e capturar qualquer tesouro que eles carregassem. Os contratos de curso eram acordos firmados entre o governo de um país e um capitão de navio que lhe concediam o direito de atacar navios inimigos durante tempos de guerra. No caso da Inglaterra, em geral, o estado recebia 10% dos lucros obtidos pelos corsários, enquanto os outros 90% eram divididos entre os investidores e a tripulação do navio. O capitão Kidd estava envolvido em uma expedição privada, financiada por investidores que esperavam um grande retorno financeiro. E então, o capitão Kidd partiu em uma expedição em um navio chamado Adventure Galley com a missão de perseguir e capturar piratas no Oceano Índico, rota comercial que o capitão conhecia bem. A expedição não foi bem sucedida na captura de muitos piratas e o navio de Kidd acabou sendo danificado em uma tempestade. Em vez de continuar a perseguir piratas, Kidd decidiu mudar seu foco para o comércio e começou a atacar navios comerciais muçulmanos, que eram aliados dos britânicos na região. Isso fez com que ele se tornasse o foragido da coroa britânica, que havia emitido instruções para que ele perseguisse apenas navios piratas e evitasse qualquer conflito com navios aliados. Os comentários sobre as facenhas de Kidd, agora como pirata, cresciam e tornou-se evidente que a coroa britânica precisava pará-lo. Então, em 30 de junho de 1699, enquanto navegava na costa de Madagascar, no Oceano Índico, Kidd e seu navio foram abordados pela HMS do Chese, uma fragata da Marinha Real Britânica. Kidd estava sendo procurado pelas autoridades britânicas por pirataria e assassinato, A do Chese encontrou o Adventure Galley e o confrontou. O navio de Kidd estava em más condições, com falta de suprimento e tripulantes desertando. O capitão se rendeu sem lutar e foi levado a julgamento na Inglaterra. Ato 3 – O Julgamento O julgamento do capitão Kidd foi um dos mais famosos e controversos da história dos tribunais britânicos. O julgamento ocorreu em 1701, em Londres, e o capitão Kidd foi defendido por um dos advogados mais proeminentes da época. A acusação de assassinato era contra um tripulante, as de pirataria foram cinco. Contra navios, principalmente o navio armênio chamado Kueda Merchan, que continha uma carga valiosíssima. Na sua autodefesa, Kidd afirmou ter içado a bandeira francesa em seu navio para enganar o Cuy da Merchan. E se ele fosse francês, também içaria a mesma bandeira francesa. Em seguida, um homem do navio mercante teria se aproximado do navio de Kidd com um documento que parecia ser um passaporte francês, o que teria levado Kidd a acreditar que o navio era francês e, portanto, legítimo alvo de ataque. A prática de levantar uma bandeira falsa para enganar outros navios era bastante comum durante a época de pirataria, no século XVII e XVIII. Os piratas frequentemente usavam essa tática para se aproximar de navios comerciais sem levantar suspeitas ou alarmes. Isso permitia que o navio pirata se aproximasse com segurança e surpreendesse o navio de sua presa. Essa prática era ilegal e considerada um ato de pirataria por si só, e qualquer navio capturado, ao usar uma bandeira falsa, corria o risco de ser preso e julgado por pirataria. Kidd disse que os documentos que provavam que ele contava a verdade estavam no navio, porém, no julgamento foi dito que não encontraram tais documentos. William Kidd disse que não poderiam continuar o julgamento sem esse material, fato que não foi aceito no tribunal. O capitão Kidd foi condenado por pirataria e assassinato em um julgamento realizado em 8 de maio de 1701, em Londres, na Inglaterra. Ele foi considerado culpado das cinco acusações de pirataria e de um ato de assassinato cometido durante um motim a bordo de seu navio, o Adventure Galley. A sentença foi de morte por enforcamento e foi cumprida em 23 de maio de 1701, na Execution Dock, em Weapon, Londres. O corpo de Kidd foi deixado pendurado no navio de execução, o HMS Success, com um aviso para outros possíveis piratas. Durante o julgamento, o capitão Kidd mencionou o tesouro que havia acumulado como pirata. Ele afirmou que havia enterrado parte do seu tesouro em Gardner's Island, perto de Long Island, Nova York, e que havia escondido outra parte em uma ilha remota no Oceano Índico. É importante ressaltar que a confissão de Kidd sobre o tesouro pode ter sido forçada ou exagerada pelos seus interrogadores. Há grupos de busca para reaver o suposto tesouro do capitão Kidd até hoje, sem sucesso. Mas as principais teorias indicam que Kidd foi interrogado de forma brutal e submetido à tortura, o que pode ter levado a uma confissão falsa. Outros argumentam que Kidd mencionou o tesouro apenas para negociar um acordo mais favorável em seu julgamento. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Inscreva-se no canal e até a próxima. E aí Inscreva-se no canal e ative o sininho.